Músicas que cantamos errado, já cantamos errado, não sabemos, parte 43! Não, mentira, 44, gente, tô bugando já. Se você já cantou essa música errada, já coloca nos comentários e coloca as músicas que você canta errado, que a gente quer fazer um vídeo, hein? Tô precisando, coloca aí. A minha amiga colocou a música Ouvir dizer do Melim, bora ver como é que ela cantava, hein? Vou cantar certo primeiro, hein? Com você tudo fica tão leve que até te levo na garuba da bicicleta. E agora errado! Com você tudo fica tão leve que até te levo na baruca da bicicleta. E é que parece, pô, parece!